E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de The Walking Dead Season 2 E bora lá então estar curtindo a nossa campanha, dando início então ao capítulo 6 do episódio 1 Então bora lá! Ah, isso vai ser tenso, hein? Ah, isso vai ser tenso, hein? Ah, isso vai ser tenso, hein? Tá bom? Agora a parte divertida Só como a última vez, só como a Krista me mostrou Ai, lá vai, meu Deus, essa cena é horrível Peraí Clicar, segurar, pra direita Ah, 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 ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah! Aaaaah! Fis... 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 Meu Deus que o herói Ah! 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 Eu devo conseguir. Se eu voltei a começar... Eu disse, hum! Não, não, não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Did she steal from us? This doesn't change a thing. She hasn't done anything to us. Says the man not carrying a bait. You left me no choice. You could have just left. Relax, Rebecca. Bring her in, and I'll take a look at her arm. Damn lurkers sneaking around out here. We better get inside. You hungry? I'm sorry. E beleza, então é isso, então eu irei encerrar o vídeo por aqui já, então pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né, cliquem em gostei dos seus sorrisos, compartilhem os seus seus sinais para ajudar na divulgação do canal AssetriTals, deixa o comentário abaixo também se dá e se inscreva no canal também, também não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações quando sair vídeo novo aqui no canal, então pessoas, até a próxima, falou! Tire... Você melhor ficar bem, porque eu não vou levar você mais com esse bairro na sua mão Não se preocupe, cara Ah, cê!